Fala aí pessoal, beleza? Kazan por aqui Tamo aqui fazendo mais um videozinho pra vocês E aí, torto aí, mas tá valendo Tamo aqui fazendo mais um videozinho Holanda vai ser no palco Carregamos da Inglaterra pra Holanda Acabamos de descarregar aqui Agora vamos ali Carregar o caminhão Vamos carregar ali Uma fábrica de trator Agora o que vai carregar, nós não sabemos Só falta seu trator inteiro Aqui vai ter que amarrar a carga É nós ainda Mas vamos ver É sempre bom pensar no pior Porque se for melhor Pelo menos não fica tão mal E o momento agora Eu acho que o pior vai ser Não tem que carregar um trator inteiro Aí Vamos chegar lá Vamos dar uma olhadinha Ver o que que é Falta 106 km Bom que eu vou filmar aqui um pouquinho Pra vocês aqui da Holanda Como eu venho pouco pra cá Olha os holandeses aí Dá falta 4 efe a carreta hein Como eu venho pouco pra cá Ainda tô com gripe ainda hein No último vídeo nem deu pra falar Como eu venho Nossa Que emoção de ver a Scania Nova vindo hein Como eu venho pouco pra cá pessoal Então quando vem é bom filmar né Pra vocês terem uma olhadinha aí Dá pra ver bom Olha a estradinha lateral aí ó A direita é O ciclista andar O ciclista A soltadora aqui Meio que é um Paraleletrípico dali Que não tem como tem que passar em cima Mas é baixinho não faz nada não Vamos acelerar no 12 aqui E Daqui a 900 metros A carga não sei se é pra Espanha Se é pra Portugal Deve ser pra Espanha né Porque aqui é assim Se eles não falam pra onde que é Quando já tá voltando embora O que quer dizer que é pra Espanha Quando é pra Portugal A primeira coisa que eles fazem é É falar Ah a carga é pra Portugal Então Com certeza aí a carguinha vai sendo pra Espanha né Muito bacana aqui pessoal A Holanda O que eu pude perceber Das vezes que eu vim aqui Que É um país que Eu não sei Pelo menos aonde eu passo Onde eu passei É um país bem plano Entendeu Você olha assim Você tá na rodovia Você vê O campo dos dois lados plano né Então deve ser por isso Que o pessoal anda muito de bicicleta aqui né A gente vai trabalhar Vai trabalhar Vai trabalhar Então O pessoal Anda muito de bicicleta aqui Sempre tem ciclovia Agora Percebi também que o pessoal aqui Importa muito caminhoneta dos Estados Unidos Ford, Chevrolet Saia na primeira saída da rotunda Para as ambulâncias E os caminhões é sempre nesse estilo aí Igual esse Volvo que tá vindo aí Olha aí Sempre com essas pinturas assim Bastante pintura no caminhão Transportadora né Que é igual eles brincam né Os sinaleiros são sempre assim ó Se é três faixa É três sinaleiros Um para cada faixa Eles não tem preguiça não Eles botam o sinaleiro com força mesmo Semáforo com força Né Eles não tem preguiça de botar o semáforo não Será que tá ficando bom? Esse círculo aí é o suporte Não tem boca não Tem que ficar assim mesmo Por isso que eu boto a caminhoneta de trás aí Pra frente né Em cima dele ali Tô levando a minha coleção de carretinhas Passei lá na minha mãe e peguei Vê se eu compro uma partilheira pra eu colocar elas São mais ou menos vinte carretinhas já Não devo ter Vamos colocar tudo no ouvido Outra coisa aqui pessoal Eu percebi Pronto No somato A gente não entende nada Não tem nada a ver com o inglês Pelo menos quando eu escuto Eu não consigo pegar nada Mas a maioria do povo aqui fala Fala inglês né Então a gente consegue seguir um pouco mais E eu percebi que as pessoas aqui Pelo menos ontem O que me aconteceu ontem? Vou contar a experiência de um aconselho Aqui o pessoal para muito cedo pra parar Pra descansar Pra descansar Você chega no parque aqui de estacionamento são muito pequenos Um monte de aparelho assim que meia da tarde e já não tinha mais lugar Aí eu vi uma vaguinha né Na verdade era o seguinte A carreta tinha que ficar na grama E o cavalinho Em cima do asfalto Meia vaga assim Tinha árvores Negócio lá tudo Onde ia ficar na grama né Aí parou uma van atrás Com a carretinha Aí Fui fazer a manobra O cara desceu Falou assim Você fala inglês? Falei Nós se vira Nós em Asca né Ele olhou lá pra mim Me ajudou né Orientou Pra não precisar de descer do caminhão Estava chovendo Ele na chuva lá E trocaram ideia Entendeu? Aí manobriu o caminhão certinho Fechei o guia Ele veio conversar Por favor chamei a van aqui do lado E eu tenho que fazer a pausa Falei Ah mas tem que ter a van Também na van Tem que ter a van pequena né Mas que a carretinha Ele falou tem Tem que fazer a pausa também Aí começamos a conversar E eu tipo assim Chovendo eu falei pra ele Pera aí Tem meu guarda-chuva aqui Eu aqui dentro do caminhão Ele aqui na porta Conversamos Sobre vários Olha o cachorro com ele Vários assuntos né É Já falou que tinha tido caminhão Essas coisas assim E Falando sobre a Holanda Né Tal Os preços Das coisas Eu peguei Ele foi oferecer Meu guarda-chuva pra ele Que eu tenho que ir na porta Ele não não é A Holanda é assim mesmo Shopping tal Não sei o que Não toma aí Aí ele abriu o guarda-chuva Fazendo a pausa dele Nós conversamos E pronto Eu falando de Portugal E ele falando de Daqui da Holanda né E pronto Que acabou a pausa dele Ele devolveu o guarda-chuva E foi pro A van dele né Despediu Moral da história Tem muitos lugares Que nós vamos aqui Que as pessoas nem olham Pra cara do motorista Ainda mais Quando vê que o caminhão É de fora né Principalmente quando o caminhão Não é do país Entendeu Porque Caminhão da União Europeia Tudo tem a plaquinha Tem a barrinha azul E com Por exemplo Portugal é P Entendeu Aí conforme o país É a letra Então Muitas das vezes O pessoal desfaz De motorista Então moral da história Aqui na Holanda Não sei se todos são assim Pelo menos o cara Que eu vi ontem O cara deu atenção Conversou Conversamos bastante Trocamos uma ideia boa Falamos de caminhão Tudo Ele falou da experiência De ele ter tido caminhão E Resumindo e concluindo né O cara Poderia estar se cagando Igual os outros fazem Mas não O cara trocou uma ideia Conversando de boa Tudo E a gente fica feliz Entendeu Porque muitas das vezes Resumindo assim O teu dia completo A maioria Das pessoas Que você vê Não dá moral Entendeu Não troca ideia Não Tipo desfaz Então quer dizer O cara orientou Eu estacionava o caminhão Senão ele tem que ficar descendo Lá na chuva Olhar lá atrás Né E Ainda Trocamos uma boa ideia Ali Conversando bem Né Eu achei muito bacana Né Fiquei feliz Pelo que aconteceu Né Agora voltando Falar aqui Onde eu vou carregar Onde eu vou carregar É faz divisa com a Alemanha Do outro lado Pelo que eu vi no Google Maps Do outro lado Da Google Live É a Alemanha Um lado é a Holanda Outro lado é a Alemanha Vamos lá Para carregar Né Eu já peguei muito tráfego Ontem também Na hora que estava passando a Bélgica Ontem eu saí Estava para baixo de Bristol Na Inglaterra Lá na M5 Aí saí Peguei Passei Bristol Peguei M4 Peguei M25 Quando eu tornei em Londres E fui lá para o trem Para pegar o trem Verou tudo Travessei Nandei um pouco na França Aí da França Já entrei na Bélgica A ideia minha Era ter dormido ontem na Bélgica Já por causa desses negócios E não ter lugar nos parques Mas eu fui passar Na Antuérpia Né Cidade lá Lá da Bélgica E fiquei muito enroscado Em tráfego Aí optei por Já que estava perto da Holanda Falei Vi um parquezinho No mato Falei Vou até lá Mas quase que eu fiquei sem lugar Aí você fala Ah não Mas se não tem lugar Você vai no próximo posto Mas o problema aqui pessoal É que a gente tem que respeitar o tacoco Não é igual aí no Brasil Às vezes o pessoal que faz vídeo Que trabalha aqui de caminhão Aqui na Europa Que nunca trabalhou no Brasil Também nem faz ideia Da diferença Gente que já trabalhou aí Aí não tem boca Aí você fala Ah não tem espaço Esse posto Vou no outro Aqui se estiver estourando o horário Você já sabe Você estourou o horário Do tacógrafo Você vai Você tem que pedir pra Deus Durante 28 dias O guarda não te parar Dependendo do que você fizer No tacógrafo Se ele te parar A multa é grande E a gente paga no bolso E o salário aqui De caminhoneiro Na Europa Não é grande coisa Entendeu? Alguns países pagam melhor Mas Portugal Pelo menos Paga pouco Então Se você leva uma multa De 300, 400, 500 600 euros Já se deu mal Então tem que cuidar Muito do tacógrafo Que nem 70 70 fazer o melhor Que nem agora Eu sei que eu tenho coisa errada No meu tacógrafo Durante esses 28 dias Ontem eu não estourei Mas antes de ontem Eu estourei Uma hora e doze Na amplitude Então eu sei Que durante esses 28 dias Imprimi o talãozinho Escrevi o que aconteceu Por que eu passei do horário Mas se eu pegar um guarda Tem guarda que você quer saber Você fez cagada Você errou Errou Não importa se Foi fatalidade Mas tem guarda que não Tem guarda que Pronto O cara escreveu Então realmente Deve ter sido isso mesmo Conseguiu achar um parque seguro Uma coisa assim E a gente Temos um artigo Que a gente escreve Só que Se você usar Tem gente que quer usar Isso para uma pedra E Tem que ser em vez em quando Se em vez em quando Você tem alguma coisa errada Talvez o guarda Não é que Ele vai Liberar você de boa Mas Dependendo Ele pode ter dó E você não vai pagar a multa Um posto aí Os postos aqui é tudo pequeno É horrível O pessoal Vai parar Fica a pé Parou muito tarde Mas são limpinhos Tem subway Só que para ir no banheiro Cinquenta Sétimos Vai dar Quatro reais Para ir no banheiro Quatro reais e pouco Para ir no banheiro Para ir no banheiro Para ir no banheiro Para ir no banheiro mesmo Para dar uma mijadinha Tem que pagar Você está doido Mas é que os caras ganham bem Então para eles Não tem nada para nós Isso eu estou falando de Portugal O pior é que é dos outros países mais pobres Que tem Romênia Lituânia Esses países aí Os caras Turquia Tem muito caminhão que vem da Turquia para cá Entendeu Esses caras aí Que vem da Turquia Os caras tem que fazer comida no caminhão Não estou gastando nada Porque se eles convertem o dinheiro deles com o euro Eles estão ferrados Fica muito caro Para as coisas Então é complicado Mais complicado que ainda para a gente A gente ainda Nem aqui é euro Portugal é euro Por exemplo Se você falar Hoje eu não vou Hoje eu vou comer no McDonald's Você vai lá e come É um pouco mais caro Mas você ainda dá para comer Mas agora para eles É desses países mais pobres Ainda é mais complicado Muitos desses fazem comida Na carreta lá atrás Aqui geralmente tem gaveta Nas carretas Só que assim Nem na minha empresa Que eu trabalho Troca a carreta demais Aí eu monto a gavetinha Põe fogão Põe tudo Aí de repente do nada Eu falo Vai ter que trocar o reboque Eles falam de reboque Né carreta Aí vai acontecer o que? Vai ó Vai ter que tirar todas as coisas Aí acaba esquecendo uma coisa Aí perde o tempo do caramba Geralmente essas trocas Tem que ser rápidas Então aí tem gente Que não é forninho Pelo menos aqui Os caminhões tem geladeira Né Coisa que no Brasil Desejava muito ter Na carreta Aqui não Que já vem dentro do caminhão Aqui dentro do caminhão Tem a geladeirinha Para pôr bastante coisa Né Muitos traz comida de casa E compram forninho De pôr Pôr na tomadinha Que vai esquentar De 600 watts E esquenta a comida Né E assim faz O povo vai se virando É igual Esse final de semana Eu fiquei lá na casa Do meu amigo O Pernelon Aquele do Magno 500 Que me ligou no último vídeo Convidou com ela Na casa dele Posei lá E nós estávamos conversando Né Falando Pô No Brasil Vivia sem dinheiro E tinha churrascaria A gente queria churrascaria Não dava pra ir sempre Só de vez em quando Agora aqui A gente tem dinheiro Né Em termos Né E Não tem churrascaria Não tem as coisas Igual no Brasil Né Aquele negócio de Ah vou lá no churrasco Acordei de manhã Vou lá tomar Pingado Com 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 Coxinha Esse bagulho Não tem Entendeu Essas coisas Eu não Eu não tenho Outra coisa também Que eu estava falando Nós dois Sobre Tacógrafo Né Como aqui A gente tem que Respeitar o tacógrafo E lá não Lá no Brasil Ser o tanto que você Quero ter Nessa coisa Pegado também Ser com 20 horas De condução Pode der Com a cabeça Né Mas tipo Pronto Você é mais Você é mais livre Né Agora aqui não Aqui Duas vezes na semana Você pode dirigir Dez horas E o resto é nove Aí você fala Ah mas aí Tá bom Porque Tem que ser assim mesmo Pra trabalhar menos Mas não é É bom pra um lado Sim Trabalhar menos Mas pro outro Às vezes Você não consegue Achar um lugar Pra você ficar Alguma coisa Assim Você já Fica a pé Né E a multa Começou também Não tem Conversinha não Não tem Dar cafezinho Pra guarda não É o que O valor da multa Que é expulado E acabou Eu até agora O máximo que eu paguei Numa multa Foi 130 euros Eu tava mais de Era um lugar de 70 Mas era três faixas Eu não podia Ultrapassar Eu tava 93 Eu tava Ultrapassando Era noite Era quase meia noite Lá na França Por isso Sempre fez Foi a vez Que eu paguei A multa Mais alta 130 euros Mas tem Conversa aí Que você escuta História De pessoas Que fez Descanso errado Levou 2 mil euros De multa Mil euros De multa Então é muito É muito dinheiro Então é muito dinheiro Levar a multa De 2 mil euros São 8 mil reais Já pensou Você levar a multa De 8 mil reais Acabou né Então aqui A gente tem que respeitar Muito O cita-cola Tem que levar a sério Mesmo horário Descanso Pausa Tudo mesmo Tem que Respeitar bem Levar a multa Mesmo Certinho né Ainda mais A gente que faz Internacional Aí que Tem que mesmo São mais horas Levar a mesma Sério Olha o vídeo Tá ficando Mundo hein pessoal Eu queria mostrar Estradinha pra vocês E Passei com a estradinha Porque eu achei Que na volta Eu ia passar também Mas não Passou não Que vai por estrada mesmo Mas é isso aí pessoal Vou finalizar Esse vídeo aqui Porque também Ficar muito longo Daí não cabe No Sousar também Olha Olha ali em cima Lá passando na ponte A gente tá longe Pra vocês É uma vanzinha Com quinta roda Com a carretinha Mas é isso aí pessoal Vou encerrar esse vídeo aqui Um pouquinho da Holanda Aqui pra vocês Pouca coisa né Mas dá pra vocês Ver um pouco aqui né A Bélgica Já é bem parecida Com a França Não muda muito não Agora a Holanda Já muda Meu nome Diferenciado Então Vou encerrando o vídeo aí Forte abraço Pra vocês aí E Nós vai seguindo aqui Voltando pra derreter Uma aventinha Até o próximo vídeo aí pessoal Igual que você não fala Quem quiser Inscrever no canal Gostoso Inscreve Se quiser curtir a página No Facebook Língua está aí embaixo O grupo também No Facebook Quem quiser dar like Quem quiser dar dislike Pode dar também Beleza Forte abraço De todos aqui do Shazam E Vamos seguindo aqui E vamos voltar pra casa hein Forte abraço Pra todo mundo aí ó Fui migão